Esse local onde nós estamos trata-se do restaurante da Fafá. A Fafá e o Salmeirão recebem amigos e visitantes que procuram lazer e acima de tudo, contemplação da natureza. Chamar todo mundo para vir aqui, conferir esse local maravilhoso, muito bonito. Você vê a natureza, os peixes circulam normalmente, os meninos estão banhando aqui, você vê os peixes circulando. Um lugar muito bonito, que eu nunca tinha vindo, mas aconselho todo mundo a vir. Ney, eu estou maravilhado com isso aqui. Primeira vez que eu vim, muito lindo, muito maravilhoso. Tudo de bom que você achar que tem, aqui nesse pedacinho tem. Salmeirão, como que você vê o potencial turístico que existe aqui nessa região da Ilha do Coco? O potencial aqui em Chavantina, ele é tremendo, mas pena que ele não está sendo muito explorado. A não ser você que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Corgo, cachoeira, natural, tudo. O meu comércio é o seguinte, nós temos o filé de matrinchã, que é o prato principal aqui de casa. Entendeu? A Fafá, ela é cozinheira, ela faz uma porção de coisa, faz virado, faz baião de dois. Então é assim que funciona aqui. Paraíso da Fafá. Paraíso da Fafá, porque aqui é um paraíso, né Ney? Contou um pouquinho. Eu me sinto a Eva no paraíso. Parabéns pela sua comida, que é muito deliciosa. Muito obrigada, feito com muito amor. Desde o dia que eu estive lá na televisão, que essas pessoas me viram lá, ouviram eu falando que aqui não paga nada para ficar, só paga o que consumir. Olha, muito obrigado pela receptividade aqui. Por nada, Ney, eu agradeço a você, viu? Te amo demais, igual meu irmão. E eu espero que você também, meu filho, seja muito feliz, viu? A cada reportagem, a cada etapa da tua vida de política também, que você suba até chegar à presidência. Ney Wellington, Falcão do Cerrado, Band Mato Grosso.